Bom, eu me chamo Marcel Arbex e estou gravando essa entrevista para o Psicologia Nova. Eu passei em terceiro lugar no concurso da Universidade Federal do Paraná para psicólogo da universidade. Fiquei em terceiro lugar no ano passado, final do ano passado, e fui convocado agora no final desse ano de 2020. A prova foi em 2019. E a banca é própria da UFPR, é o núcleo de concursos da UFPR. E como é que eu me preparei? A parte de Psicologia eu estudei pela Psicologia Nova, a parte de Português, Direito, eu estudei por outro curso porque Psicologia Nova na época não providenciava todo o conteúdo, só a parte de Psicologia mas eu realmente fui atrás de um curso específico em Psicologia. Eu me preparei assistindo vídeo aulas, fazendo questões de concursos, de sites e fazendo as provas do concurso, provas anteriores da mesma banca, provas similares a que eu iria fazer. Então toda semana eu fazia como uma espécie de simulado. O bom é que essa banca tinha aplicado bastante provas nos anos anteriores e eu pude me preparar dessa forma. Bom, minha trajetória começa quando eu terminei, eu fiz a graduação, entrei em 2001 na FRJ e entrei no mestrado em 2008, entrei no mestrado na Teoria Psicanalítica da FRJ. E logo depois disso eu comecei a fazer concurso, né? E eu fui passando em concursos a nível municipal primeiramente, e principalmente nessa época. Passei no concurso de Mar de Espanha, que é uma cidade perto de fora, que eu tentei me estabelecer lá na época. Depois eu passei para a FAETEC, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, aqui para o estado do Rio. E aí eu voltei para o estado do Rio. Depois eu passei para a Prefeitura Municipal de Resende, onde eu estive até agora há pouco tempo. E eu fiquei alguns anos trabalhando, né? Me acomodei um pouco, posso colocar dessa maneira. Claro, gosto do meu trabalho na Prefeitura, trabalhei com saúde mental durante todos esses anos. E como docente também gostei do trabalho, né? No ensino técnico. Mas eu... Eu reanimei para os estudos em concurso, quando eu tive essa meta de morar em Curitiba, né? No Paraná. Por questões aí da minha vida, eu conheci lá. E resolvi fazer concurso para lá. E também pela ideia de ganhar melhor num concurso, né? Do que eu estava ganhando nos dois, que eu já tinha matrícula. De repente um concurso que pagasse tão bem quanto eu ganhava nos dois juntos. Então, a ideia seria um concurso tribunal, né? Ou um concurso federal. E em 2017 eu fiz do TJ, do Paraná. Eu fiz outros também. TJ do Rio eu fiz em 2012, mas eu fui mal. Eu fui reprovado na discursiva, eu tirei a nota baixa. E não entendi o porquê, né? E em 2017 eu fiz TJ do Paraná, fui bem. E tentando estudar por mim mesmo, né? Nessa época, assim, desde que eu comecei a fazer concurso, você tinha esses cursos. Mas eram cursos genéricos, né? Principalmente para cargos de nível médio. Às vezes de nível superior generalista, né? Como nesses tribunais existe. O NSS também, na época. Mas em 2017 eu estudei por conta própria. A partir de... Eu comprei uma apostila e fiquei estudando, né? E fui bem, apesar de não ter passado... Fiquei em 149 minha posição. Foi bem baixo, mas dada a concorrência, eu achei que eu fiz uma prova razoável. A prova discursiva eu fiz 67,5. Enfim, eu percebi que eu precisava de alguma coisa para ir um pouco além dessa nota, né? Apesar de ter ficado ali no ponto de corte e terem, pelo menos, corrigido a minha discursiva. E depois começou a surgir esses concursos para universidades federais, né? Teve o primeiro da UF. E foi, acho que 2018. Eu sou meio ruim de data, mas enfim. E era um concurso que tinha a bibliografia certa de psicologia. E eu estudei a bibliografia, o máximo que eu pude ler da bibliografia, né? Que eram livros. Eu fui lendo o que eu consegui para me preparar. E fiz curso para a parte de direito e português, né? E eu fiquei em terceiro também. A concorrência foi menor do que a lá do Paraná. Porque o da UF aqui eu fiz para a Volta Redonda, que é do interior. Que é próximo daqui de onde eu me estabeleci. E aí, conversando com as pessoas, né? As pessoas passaram na minha frente. Eu fiquei até próximo de uma pessoa. Ela me falou do curso do Psicologia Nova. E aí, quando surgiu essa do Paraná, da UFPR, eu fui estudar pelo Psicologia Nova. Então, eu fiquei em terceiro também, mas foi mais concorrido. E por ser capital, tinha mais demanda e acabaram me chamando. O Psicologia Nova me ajudou muito a entender o que é estudar para o concurso. Que não é você estudar o livro. É claro, no da UF, por exemplo, eu estudei o livro porque estava na Biografia. Mas eu li um livro... A parte que eu li, eu errei na prova. Porque você tem que ter um método. Não é uma leitura livre. Não é nem uma leitura acadêmica. Mesmo a leitura acadêmica, você tem que ter um método. Mas é uma coisa muito mais aplicada. É uma coisa que você tem que criar uma técnica de memorização. Então, eu acho que o curso que eu comprei era o curso para universidades em geral. Eu percebi que tem uma expertise própria do concurso público. O professor Alisson me ensinou isso, principalmente, além do conteúdo. Mas essa ideia de que você tem que estudar focado. Tem que estudar com método. Fazer questão. E não é qualquer questão. É questão daquela banca. Você pode ter o mesmo conteúdo. Uma mesma questão com entendimentos diferentes da banca. Então, eu acho que principalmente me ajudou nesse método. A questão de videoaula, eu acho muito interessante. Por exemplo, para a UF, foi a única coisa que eu estudei. Foi videoaula. E para a UFPR também. Mas, mais recentemente, eu percebi o valor de ler as apostilas. Porque a videoaula, você assiste lavando louça, tomando banho. Eu tenho esse costume. E você assiste, realmente, bastante aulas dessa maneira. Agora, ler a apostilas, você tem que ter uma dedicação, mas é necessário. O que eu fiz na UFPR era assistir a videoaula com um caderno, anotando. Que não é essa coisa... Claro, é importante assistir. Uma primeira vez, você pode não estar tão ali... De repente, estar fazendo alguma tarefa manual, repetitiva. Mas, em algum momento, é interessante se anotar para poder depois consultar. Uma outra coisa que eu faço ainda, né? As questões que a gente erra no site, lá, de questões de concurso. E mesmo as questões que a gente acerta sem saber o porquê que a gente acertou. É importante anotar esse conteúdo, que você não sabia, num arquivo de Word. Para depois estudar e rever. Isso eu fiz na UFPR e deu bastante certo. Bom, como fazer para não desistir, né? Eu acho que nada que vale a pena, assim, na vida parece meio clichê, né? Mas nada que vale a pena na vida vem fácil, né? Eu acho que... E mesmo quando é uma coisa interessante, vem fácil. A gente não dá tanto valor. Então, assim... Todo o meu percurso de tentar um concurso melhor foi... Enfrentando muitos fracassos aí. Essas provas do TJ do Rio, do TJ do Paraná, da UF, né? Que eram concursos que eu visava para poder sair da prefeitura. Eu bati longe alguns, alguns eu bati na trave. E a gente aprende com os erros também, né? Uma coisa clichê, mas que é verdade, né? Poder rever o método de estudo, né? E perceber que mesmo quando a gente vai mal, a gente às vezes passa, né? Eu, no UFPR, de 20 questões de psicologia, eu errei 6. Eu errei 7. Eu fiz 65% só das questões específicas. Estava muito difícil a prova. E mesmo assim, eu fiquei em terceiro, né? Então, assim... E é você ter objetivo também, né? Depois, eu não tinha passado... Quer dizer, eu tinha ficado em terceiro no UFPR, não sabia se ia me chamar. Eu vou estudar para o TJ do Rio, né? Eu estava estudando... Talvez eu ainda faça essa prova porque eu investi bastante, né? Também estava estudando pelo Psicologia Nova. E é uma coisa que a gente vai adquirindo, né? Você não começa sempre do nada quando você está estudando para o concurso. Você estuda para um, estuda para outro, estuda para mais outro. Você vai acumulando conhecimento, acumulando método. Eu acho que isso é o principal. Saber que não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, né? E quanto mais você vai andando, mais perto da chegada. Bom, para os concurseiros que estão começando... Uma coisa que eu faria hoje em dia era começar dos concursos mais difíceis, né? Eu comecei com os concursos municipais, estaduais. E era uma época que não estava tão visado o concurso, eu acho. Não sei. Eu acho que essa coisa de concurso público está tão visado. Vem de uns 5 anos para cá. Quando eu comecei a fazer lá em 2010, você não tinha tanto. Da FaiTech, por exemplo, minha concorrência era umas 20 pessoas aqui para a região do Médio Paraíba, né? Agora, mais recentemente eu fiz um daqui da região também, uma cidade aqui da região de Porto Real. Que eram 600 candidatos, né? Mas, claro, é uma prefeitura que tem um salário bom, é 20 horas só por semana, e tem um salário base bom. E eu fiquei primeiro nesse, né? Mas eu não assumi. Mas foi uma vitória também, né? Então, eu acho que assim, é possível você passar. Eu acho que o concurso municipal é bom para começar, mas você não pode se acomodar. Porque depois você vai ver daqui a alguns anos o seu salário defasado, porque a prefeitura não dá aumento. E você pode estar insatisfeito com a área que você está trabalhando. Você tem poucas opções, às vezes, de autonomia de escolha. Eu dei sorte por cair na saúde mental e conseguir ficar na saúde mental e gostar. Mas isso pode não acontecer com todo mundo, né? Então, para quem está começando, eu diria para... Claro, faz os concursos municipais para garantir o emprego. Claro, se você não quiser investir em consultório, em outras coisas, em consultorias. Mas eu acho que se eu voltasse no tempo para o início de concurseiro, eu tentaria fazer já um concurso grande, um TJ. Eu tentei, né? Mas não deu. Mas eu também, né? Eu acho que tem que ter curso para esses concursos grandes concorridos. Você tem que fazer curso, não tem como. Estudar por conta própria te leva até um certo ponto, como me levou. Mas depois a gente precisa de uma consultoria, né? Nessa área. Eu acho que é isso. Recado final, acho que eu não tenho, não. É isso. Eu só gravei essa mensagem agora porque eu já tomei posse, já me desvinculei do meu cargo aqui na prefeitura. Mas, mensagem final, acho que espero que o servidor público continue valorizado, que não se passe uma reforma administrativa que acabe com vantagens, entre aspas, mas que assegura um bom trabalho, como a questão da estabilidade. Que o período probatório não se torne dez anos, umas coisas absurdas que estão querendo passar. E que se valorize também as instituições públicas, né? No sentido de que se querem privatizar a torre de direito. Eu também trabalhei na iniciativa privada. Eu gostava de trabalhar na iniciativa privada. Você, às vezes, é mais valorizado. Quando as coisas funcionam melhor na iniciativa privada, mas é inegável que você é mais explorado. É inegável que você tem risco de ser mandado embora quando a crise aperta. Então, assim, eu não trocaria meu serviço privado pelo serviço público por conta disso. Claro, aí vai do perfil de cada um. Então, é como eu falei, eu gostava muito de trabalhar na iniciativa privada. Trabalhei por sete anos. Também estou saindo porque eu estou me mudando aqui do estado do Rio. Eu gostava bastante, mas é uma alta realidade. Então, assim, eu acho que algumas coisas públicas têm que ser mantidas por inúmeros motivos. Mas, enfim, não vou entrar no discurso político. Eu acho que esse recado final eu precisava falar. Ok? E, assim, se alguém quiser contato comigo, me procura no Facebook, Marcelo Renau Arbex. Pode mandar mensagem. Eu sou acessível aí, quem quiser tirar dúvida. E é isso.